Olá, filiados do Sinesp e demais assistentes desse vídeo. Nós estamos aqui na Coordenadoria da Infância e Juventude, dando encaminhamento àquele nosso trabalho de um grupo que se reuniu para discutir as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação com relação ao atendimento de emergências de saúde que acontecem nas escolas municipais. Estamos aqui eu, o presidente João, a diretora Rosalina, também aqui, e na presença do juiz Reinaldo Sintra, da Coordenadoria da Infância e Juventude, que muito gentilmente nos recebe para dar algumas orientações básicas, algumas informações mais específicas, para lidar com aquela insegurança que os gestores têm no momento de lidar com essas situações tão complicadas no dia a dia das escolas. Então, doutor, a primeira questão que os gestores se preocupam é com essa questão do atendimento imediato de situações de urgência, acidentes, acidentes, estados de saúde que de repente acontecem, convulsões, etc. Então, a escola deve ter sempre essa preocupação de entrar em contato com a família e, enquanto isso, não abandonar as preocupações com o atendimento de urgência. Boa tarde. O problema de saúde, normalmente problemas emergenciais, não crônicos, ele tem que tomar as providências como um bom pai de família. E aí você tem, primeiro, uma dose de bom senso, segundo, uma dose de experiência de vida e, terceiro, as normas que a prefeitura, que coloca os fluxos, os procedimentos a serem tomados. O que eu posso dizer, como juiz e como pai, é que nunca a omissão de socorro deve prevalecer. Eu sei que as instruções, as normativas de vocês, dizem respeito a que seja chamado SAMU quando se entender necessário. Esse ser necessário não tem outra forma de ser. Você não vai chamar o SAMU por uma criança que prendeu o dedo na porta e está roxo, a unha está caindo. Não há necessidade de movimentar esse aparato e deixar a criança em sofrimento até que chegue uma ambulância. Para mim, é natural, é óbvio que essa criança deve ser socorrida o quanto antes, até para aliviar a dor. Não vai ter consequências maiores, mas por que ela ficar sentindo dor esperando uma ambulância num fato de pequena monta, né? Agora, o gestor, ele deve tomar essa cautela, avaliar a situação que a criança se encontra e tomar a medida que ele tomaria se fosse o filho dele. É claro que situações graves, ele deve ter uma cautela redobrada. Em situações menos graves, entrou em contato com a família. A família indicou, eventualmente, aonde ela gostaria que a criança fosse, para onde a criança fosse encaminhada. Sendo possível encaminhar onde houve a solicitação dos pais à escola, eu acho que deve tomar essa providência e os pais encontrarem o responsável pela criança no atendimento, para que ele assuma, a partir dali, os cuidados e a responsabilidade pela criança. Agora, esperar, por exemplo, que o pai vá à escola, para daí o pai encaminhar, tem situações que é viável e situações que também não se deve esperar. Uma criança em sofrimento deve ser atendida de imediato para cessar o sofrimento. Sendo um problema de mal-estar, um problema que aparentemente não demonstra que aquela criança precisa de um atendimento imediato, é normal, aguarda-se o pai, entrega-se a ele e ele volta para casa e o pai assume a responsabilidade daí para frente. Eu acho que é muito difícil você querer normatizar ou colocar todas as situações que conduta tomar. Cada situação é uma situação. A escola, normalmente, tem conhecimento de doenças crônicas, tem conhecimento da criança em si, da família, tem os contatos. Então, eu entendo que o gestor está apto com o auxílio dos professores diretos daquela criança, do corpo técnico, de tomar a providência. Mas eu reafirmo. O meu entendimento é que o atendimento tem que ser prestado sempre sob pena de ocorrer a omissão de socorro. O importante é que a criança seja atendida o mais rápido possível. Fora disso, a gente corre o risco de, por receio de dar o atendimento, por receio de alguma consequência desagradável, a gente se omitir e falar, não, eu tomei a providência, eu liguei para o SAMU, ele só está demorando uma média de três a quatro horas para vir pegar um jovem lá, uma criança que torceu o pé, o pé está inchado, está doendo e eu vou esperar a ambulância. Então, eu acho que o gestor tem que se preocupar com a criança e com o atendimento. E o gestor é uma pessoa capacitada naturalmente para resolver, avaliar esses riscos. Eu entendo que a cartilha da prefeitura é uma cartilha bem desenvolvida, mas, como toda cartilha, ela demanda uma capacitação. Seria interessante que as escolas fossem capacitadas em como avaliar uma situação de risco maior ou de risco menor. Como um socorrista, eventualmente ele sabe avaliar um acidente na rua, se ele imobiliza, espera um helicóptero, espera um médico para o atendimento, quer dizer, você tem protocolos ou formas de preparar as pessoas para que elas estejam melhor interiorizadas as consequências da decisão que ela vai tomar. Então, eu acho que uma capacitação dos gestores em atendimento de primeiro socorro pode ser uma solução que alivie a responsabilidade do gestor, aprimore o serviço a ser prestado. Mas, o bom senso, para mim, é o que deve imperar e a assunção da responsabilidade pelo gestor de que ele não pode deixar a criança sofrer. Agradecemos muito as suas palavras, Meretíssimo, porque realmente o senhor abordou temas fundamentais e que fazem parte das dúvidas que os gestores enfrentam no seu dia a dia. Eu gostaria de colocar mais uma questão. No caso do acompanhamento da criança para o atendimento num pronto-socorro, num hospital, e no caso de não se conseguir a presença dos responsáveis, quanto tempo deve ser aguardado pelo acompanhante da criança e como ele deve proceder nesse caso? Eu acho que ficou bem claro das suas palavras a importância da escola ter um cadastro atualizado de todas as crianças para poder contatar os seus pais ou responsáveis, mas no caso de dificuldade nesse sentido, qual o procedimento que deve tomar o representante que está acompanhando essa criança? O gestor ou alguém o representando no atendimento da criança deve permanecer com a criança até que ela seja entregue a um responsável, ou os pais, ou o avô, alguém que se saiba que possa assumir a responsabilidade por aquela criança ou adolescente. No caso de não se contatar, não ser possível entrar em contato direto com a família, penso eu que a escola tem condições de contatar pessoas da relação da família, amigos, a criança ou adolescente que tem uma relação próxima, é que possa fazer a intermediação da escola para encontrar aqueles pais. não sendo possível, tomando essas providências, não sendo possível, eu penso que o bom senso determinaria que se a criança sai da escola, por exemplo, às cinco da tarde, ela deve chegar na casa dela até umas seis, que se espere até umas seis e meia, sete horas, que seria o tempo da família não ter o filho em casa, se preocupar com a ausência do seu filho e buscar saber, provavelmente ligar para a escola para saber o que aconteceu, se teve algum problema. Não havendo essa comunicação, esse contato, de imediato ligar para o conselho tutelar, que aí a função dele é assumir a responsabilidade por aquela criança ou adolescente, e ele vai tomar as providências necessárias para que aquela criança seja bem atendida, se não localizar a família, que ela tenha um lugar para pernoitar, ou uma forma de acompanhamento dentro do hospital. A função do gestor da escola termina na hora que ela entrega a criança para alguém que possa responder por ela, ou a família, ou no caso de ausência total da família, de quem possa responder, o conselho tutelar. Eu avalio que o Meretíssimo abordou de forma muito clara e abrangente as nossas questões, a Rosália teria mais alguma pergunta para fazer? Não, eu só quero agradecer a gentileza de nos receber, e desejar um bom trabalho nessa nova empreitada que o senhor está para assumir. Em nome de toda a base do Sinesp, nós agradecemos muitíssimo a sua atenção, esse tempo que o senhor dedicou, na certeza de que o sindicato tem o mesmo interesse que a Vara da Infância e da Juventude, de conseguir o melhor atendimento possível para todos os jovens que estão sob a responsabilidade dos gestores escolares. Muito obrigado, Meretíssimo. Legenda Adriana Zanotto